Mano, simbora. Tirar um negócio aqui do meu controle. Simon Krimper. Sr. Krimper, você tem prevido os benefícios dos seus reatores de Lundfot. Primeiro vai ser inaugurado no Harley em breve. Porém, você recebeu algumas críticas. Bom, em primeiro lugar, Jonah, eu quero dizer que é uma honra e um prazer estar no seu programa. Ah, nossa, fiquei livre. Sim, você tem razão. Sofremos resistência. Oi, você... Mano, não vou dar a conjugar seu negócio não, viu? Ela pode pedir uma pelo aplicativo. O Genki me falou que você pode me ajudar a achar os caras que estão causando no Harley. Você seguiu eles? Que perigoso. E... que coragem. Eu vou lá tentar para eles. Cara, a Hilly me falou onde achar o esquema lá dos criminosos. Espero que eu acabe com o que estão usando para se comunicar com o chefe. Eu vou checar as torres de telefonia próximas, fazer uma vigilância na rede e ver se eu consigo descobrir algo para cortar a conexão. Falou. Chirico chegando lá. Ficck? Tchau, gente. Ficc? Ficc? Não! 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 Gank! Os caras estão instalados aqui mesmo. Eu vou agir e ver se consigo acabar com a operação. Boa pancadaria, Spider-Man. Perigo, perigo, perigo. Isso. Não é sua culpa o Spider- Moleque ter aparecido e arruinado o clã. O cara só liga pro resultado. Mas você tá com ele há anos. Porque eu mostro o resultado. O que foi isso? Eu vi alguma coisa. Ah, droga! Não estamos... Sabia que eu ia conseguir. Não, não. 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 Meu Deus! Ô! Tem um cara caído aqui! Ah! 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 Acabou! Ah! Isso é menor que a prisão! Conserve! Ô! Você já era! Tira! Tira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Aí, eu puxei os dados da rede. As chamadas de webcam pra balsa tão vindo daqui mesmo. Então cortar a conexão de rede e zoar o computador vai acabar com as ordens do chefe. Exato. E aí, eu vejo um subterrâneo bizarro onde planejaram todo o esquema pra acabar com o Harlen. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Esses caras não ligam pra quem se machuca. Desde que o chefe deles consiga o que quer. Minha chute é muito boa. Minha chute é muito boa. Compraram uma lente de aumento. Estão me procurando. Por isso, o Pit sempre me manda ficar de máscara. Acho que eu vou ficar com isso. Me ajuda a fazer um ataque híbrido? Claro, mas antes tenta V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Seu equipamento é de quem eu acho que é. O que é isso? Quem é você? Ai, droga. Fisk? Uma criança fantasiada fingindo ser o Spider-Man. Eu posso cortar a conexão daqui. Só enrola ele. Fisk, eu impedi seu esquema no Harlen. Você já era no meu bairro. Seu bairro? Que fofo. Você vai aprender que quando mexe comigo, quem paga o pato é quem você quer proteger. O que é que foi isso? Ai, eu não sei. Mas vamos descobrir. Eu devia voltar para o parque e falar para a Hayley que eu dei um jeito nos caras. O que é que é isso? Fala para a Hayley que eu estou indo. Vamos. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não, o Pitch tirou onde? Eu acho que o Pitch tá extravasando alguma coisa com essa imitação do Vulture. Eu sou velho, sou velho que eu leio dos homens! Sai do meu quintal! Eu sou o meu sol! A pizca o quito, e nem vai da pena evitar! Muito real! Depois da conta que eu gosto de Chine, eu não sei! Adoro! Mas é com o Camila que sempre trusamos recusam admitir. Sem eu nem sei! Os inimigos do Spider tem problema. Não! Não! Foi uma luta difícil, mas ele tava ficando fraco. Aí, quando eu achei que ia vencer, o irmão gêmeo mais malvado do Vulture apareceu. Não. Na verdade, o inimigador não tá pensando. Tá bom? Nossa. Você tem dois Vultures? Ah, tá. Ah, aceita, que dói muito. É assim que o Vultures é um problema, mas ele fica como jovem. Vulture 2. É ótimo, Vulture 1. Eu acordo com o Vultures é só a importância de montar calma na batalha. Quanto tempo o Pitch levou pra fazer isso? Mimig! Irmão! Droga! Da unição! Você derrotou o meu rosto, eu? Ai! Caramba! Ai, cara! Os equipamentos de perto tão engraçados! Se quiser, falou aí disso! Ah! Vocês continuaram? Vi a MJ e o Harry no parque. Você e o Paulinho. Eles acreditaram em mim? Então, eu vou lá. Ah! Entendi qual é a do Pitch. Luta com mensagem e voa estrutura temática. Pode ficar pra você! Não, não, não... Mas a minha força pode me levar aonde for. Manhattan, costa oeste, caramba, até pra cincaia. É estranho, mas eu devo tudo isso a um velhote do tipo de pássaro. Eu tento mandar o velha te agradecer. Enfim, bom trabalho, Miles. Spider Treino Holográfico oficialmente concluído. Foi um treino dos bons! Parabéns pro Pete por projetar o... Um combate tão bom! Tá, eu vou ver se a Fina escondeu o uniforme no Gym Theater. Boa festa! É isso, não é isso? Galera, só quero dizer que é bom pra caramba ter um novo Spider-Man com a gente. Queria falar outra coisa, mas o horário não permite. Recentemente, uma mulher do Harlan foi raptada. A polícia ainda nem tinha dado como desaparecida e o Spider-Man já tinha encontrado ela. O Harlan tem passado por maus bocados desde que a Roxxon chegou. Espero que ter o Spider-Man ajudando traga um pouco de esperança nesse fim de ano. Ouvintes, mandem uma... Ouvintes, mandem uma... Ouvintes, mandem uma... Vem! Ouvintes, mandem uma... Tampai, vim! É isso aí. Oi, é Spider-Man? Meu nome é Danica Hart. Estou planejando uma série de podcasts sobre o Underground. Seu ajudante disse que você precisa de ajuda com eles. Nossa! Eu sou muito seu fã. Eu estou num dos esconderijos deles agora. Alguma sugestão? Um fã? Os esconderijos deles estão em zonas sem final. Assim, a polícia vai ser um fã. Desativa os bloqueadores e o alerta da polícia para fechar o local. Beleza. Não viu pela ajuda dele, cara? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Cara, eu quis ser caro de uma coisa errada. Os bons tempos nem se comparam com o que vem por aqui. Veja que você me preocupa com o que vem por aqui. Não vai. Tipo, vários grupos estão em casa. Eu estou. Todos eles estão. Vozes ali noanda da sol. Pegam as-as. Ponto a bola Mentor. Bem, bem. Todo mundo estava aumentando o movimento. Jornado disagiamento do mesmo. Serviçoasião dos cav... Vá É o outro deles atriz. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Pronto. Agora é achar o bloqueador. Deve dar pra rastrear os fios com o meu traje. Posso começar por pontas de cabos. Tem uma polia sobre as caixas. Embaixo daqui... Preciso grudar. Eu te diria... Deu o bingo. Nossa. É uma sala de troféus da Madia. Bloqueadora. Já posso sair. Droga! Aí! É... A saída tá bloqueada. Eu devo chamar alguém? Tipo... Eu... Me viro. Acho que dá pra sair daqui pelo elevador velho. Só precisa de energia. Achou que podia se esconder, né? Achou que podia se esconder, né? Eu... 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 A armadilha dele espalhou. Aí! Os bloqueadores estão bloqueados. Perfeito. Agora é só fazer uma denúncia anônima pra polícia e... Já era! Tchau, estonderijo! Valeu pela ajuda. Conseguiu o que você queria? É. Vou investigar mais sobre a disputa de território entre o Underground e a Madia. Daria um bom episódio. Boa ideia! Eu vou querer muito ouvir o podcast. É melhor eu voltar a procurar um uniforme. Hora de ir pro teatro. Não sei se pode liberar aquela... Conseguiu o que estão tendo, né? Desculpeiros, que agora eu vou deixar de virar. É melhor eu voltar aqui com a caminhada. Seja com a caminhada e a uma foremã na caminhada. Caralho já na caminhada na caminhada. Seja com queira aí. Deixir. Sempirerem. Iroh da caminhada. Não sei se deve ter. É melhor eu voltar a caminhada. Não é isso, eu vou dar o que eu espi. Eu vou colocar o mar aqui, amor. E aí E aí e a gente continua aqui e vamos lá